Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou trazendo, pela primeira vez no canal, Walkworms, que é o novo joguinho da minhoca recém-lançado, muito maneirão e muito diferente de todos os outros joguinhos da minhoca. Só pra começar, olha o tanto de minhoca que a gente consegue desbloquear nesse jogo, cara. Temos um monte de minhoca e olha o que o jogo acabou de lançar, mais pra frente vai sair mais minhoca ainda. E o teu objetivo é ir coletando diamantes e ficando gigantesco. Seguinte, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá jogar esse novo joguinho da minhoca, foi lá! Seguinte ó, estou numa arena, a arena do Fruit Master. E olha isso cara, eu vou controlando e vou pegando os diamantes e jogando os diamantes nesses tubos aqui ó. E quando eu vou jogando esses diamantes nos tubos, eu vou aumentando a minha pontuação. Então o meu objetivo é ficar em primeiro lugar, eu preciso ter mais pontua... Ó, já vim aqui e morri. Pensa demais em eu eliminar ele? Só porque eu queria eliminar o amigão ali, já morri cara? Sai fora amigão gordão! É lá, eliminei, já vim aqui e pego toda a massa dele. Quer ver? Já vim aqui, eliminei outro. Caraca velho! Ó, só que eu tenho que jogar essa massa aqui nos tubos, porque eu não consigo coletar muita massa ainda. Ó, aqui deu pra jogar bastante, os amigão quase bateram ali. E agora eu venho aqui e vou coletando mais. Caraca velho, falta um minuto e eu tô em quarto lugar. Lascou! Deixa eu aumentar os 10% aqui, vamos pegando. Ó, eu tenho um poderzinho de velocidade que eu acho que só aumenta a minha velocidade por 2, 3 segundos. É meio ruizinho, mas com o tempo a gente vai melhorando essa habilidade. Vamos pegar o presente, boa demais. E cara, agora eu preciso agilizar porque eu tô em quarto lugar e o tempo tá acabando, mano. O tempo tá acabando real e eu tô em quarto lugar. Lascou, cara. Caraca velho, a galera tá crescendo muito rápido. Ó, acho que agora vai dar certo. Joga tudo aqui. Já vem aqui e coleta mais. Falta 15 segundos. Já vem aqui, ó. Acelera e taca aqui. Pô, cara. 7 segundos é sacanagem. E agora? E agora, cara? 2 segundos. Eu não acredito nisso, mano. Eu fiquei em primeiro lugar no último segundo. Vocês viram, cara? Se vocês não viram, volta o vídeo, cara. Faltando um segundo, eu tava em segundo. Na verdade, eu tava em quarto, fui passando, fui passando. E cheguei em primeiro lugar. Boa demais. Olha lá. Primeiro lugar com 53 pontos. Boa demais. Ó, e quase passei pro level 7, hein. Tá, eu preciso upar mais um pouquinho pra liberar essas próximas fases. Cara, o jogo é assim, maneirão demais. Deixa eu ver se eu consigo comprar outra skin. Não dá, cara. Eu preciso completar tudo aqui. Dá pra jogar com as outras skins, só que daí não vale pontuação. Então não tem graça. Tem que valer pontuação. E eu vi que libera skins também, comprando baús. Só que os baús são caros pra caramba, velho. Deixa eu ver se eu consigo comprar algum baú aqui. Não consigo comprar nada. Hum, dá pra aumentar a velocidade, o crescimento, a vida, o máximo de vidas. Olha que legal. Vou aumentar um... Ih, acabou meu dinheiro. Aumentei uma vez o crescimento e acabou meu dinheiro. Bora lá jogar mais uma vez. E agora vamos tentar ficar disparado em primeiro lugar. Lembrando que agora eu vou crescer mais fácil. Agora... Sai fora, rapaz. Agora eu vou crescer mais fácil. Vocês viram, tem uns gigantescos já na partida, porque os caras tá com uns upgrade maneirão. Eu tenho que me despertar, cara. O começo é a melhor hora. Só não vão morrer, porque se eu morrer eu perco tempo lascado, velho. Vamos lá, vamos deixando aqui. Boa demais. E aí, cara? Tão gostando desse novo joguinho da minhoca? É diferente de todos os outros, cara. É totalmente diferente. Mas eu achei legal. Mas eu tenho muito que aprender ainda. Olha lá, ó. Invisibilidade. Eu acho que é invisibilidade. Ih, mas já acabou, mas que rápido. Caraca, velho. Se eu não agilizar, eu não vou ganhar. Calma aí. Vamos deixando aqui. Deixa eu pegar mais aqui. Cara, o negócio é pegar diamante e jogar no cano. Pega diamante e já joga no cano. Ó, aumento de 10%. Boa demais. Já solta aqui, ó. Já pega mais um. Já solta aqui. Já pega tudo isso. Caraca, velho. Acelerou. Quase que eu bati. Já deixa aqui, ó. Tô em primeiro lugar. Deu bom demais. Já tô. Quase que eu bati. Pega o imã. Agora sim. Ó, acelerou. Quase que ele morreu. Falta 20 segundos. Caraca, cara. Eu tô em primeiro lugar, mas tá bem disputada. Vamos lá. Vamos aproveitando. Morreu um gigantesco aqui, ó. Já vou pegar toda a massa dele. Falta 8 segundos. Já vou aproveitar. E no último segundo, eu morri. Cara, revive antes. Pelo amor de Deus, cara. Ah, não. Empatei em segundo lugar. Em primeiro lugar. Segundo lugar? Como assim, velho? E agora? Pô, cara. Mas eu tô com o mesmo tempo de ponto que ele? Por que que eu fiquei em segundo lugar? Aí, é sacanagem. Vamos ver se eu passei pro level 7. Passei pro level 7. Tá. Alguma coisa eu ganhei aqui. Aqui, ó. Não, eu ganhei os dois diamantes. Pô demais, cara. E aqui ainda não dá pra desbloquear. Pô, cara. Como que eu faço pra ir pro próximo? Cara, eu quero nesse daqui. Vamos mudar um pouquinho. Bora lá. Bora nesse. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vai lá, mano. Caraca, velho. Olha o tanto de diamante que tem. Que isso, velho. Olha isso, mano. Tem que ser super rápido. Eu acho que essa fase aqui acaba quando acabam os diamantes. Ó, vou aproveitar e já vou vir aqui e liberar tudo. Pegou tudo aqui, já venho aqui e libero tudo. Pegou um pouquinho aqui, já venho aqui e libero tudo, mano. Ó, tô em primeiro lugar disparado nessa. Primeiro lugar disparado, disparado. Que isso? Nossa, fumaça. Caraca, velho. Perco ponto, perco vida, sei lá. Essa fumaça é complicada. Tá fora, rapaz. Beleza? Vamos pegar o presentinho. Fica aqueles pontos ali. Eu deixo ele pra lá, rapaz. Tá. Lascou porque não tô achando diamante, hein. Acabou. Acabei em primeiro lugar. Boa demais, hein. Caraca, velho. E liberei, ó. Liberei o próximo mundo. É o mundo do Diamond Grab. Pegar os diamantes. Sabe que eu liberei alguma skin? Que isso, cara? Eu não libero skin nenhuma. O que que é isso aqui? Ah, não acredito nisso. Aí, rapaz. Eu não sabia que dava pra pegar aqui. Ah, agora sim. Calma. Olha só, eu não sabia dessa parte aqui. Ó, aqui eu já não consigo. Caraca, no próximo level eu vou conseguir liberar uns baús maneirão, hein. Provavelmente eu vou ganhar novas skins. Então, cara, ó. Liberei uma skin. Vamos utilizar ela. E bora jogar. E galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca gorducha. Minhoca gorducha. Porque, mano, pensa em umas minhoquinhas gordinhas, né? Diferente. Cara, eu não tô entendendo o que que é... Qual que é dessa fase aqui? Não tem aqueles canos? Eu acho que é só pegar mesmo. Vou ter que deixar em algum lugar. Cara, eu já sei. Eu acho que eu tenho que ir pegando as frutas e aumentando de tamanho. E ir coletando os diamantes. E ir deixando os diamantes no meu corpo. Eu acho que é isso. Ó, é isso sim. Caraca, velho. Que fase massa. Eu tenho que me manter gigantesco para conseguir carregar o máximo de frutas possíveis. Essa fase eu gostei. Mano, eu precisava eliminar alguém. Eu precisava muito eliminar alguém e pegar toda a massa. Ó, primeiro lugar. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Que isso? Aumento de velocidade? Caraca, mas os boosts de velocidade. Das são muito rápidos nesse jogo. Ó, vai pegando. Cara, eu tenho especial, mas não dá para saber o que o especial faz. Todo estranho. Só sei que eu estou em primeiro lugar. Ó, morreu o bestão. Eu venho aqui e pego toda a massa, mano. Calma, pega um monte de frutinha. Virou aqui. Pega mais. Pega mais frutinhas. Usa o especial. E bati na crista. Sorte que eu voltei. Eu... Cadê eu? Caraca, velho. Sorte que eu voltei a tempo. Voltei faltando um segundo para terminar a partida e garantir o primeiro lugar. Caramba, mano. Cara, que joguinho legal, hein? Esse joguinho é o novo jogo da minhoca chamado Walkworms. Vamos em missões. Deixa eu ver se eu liberei alguma coisa. Aqui, ó. Liberei. E aqui, liberei duas. Olha só esse baú aqui. Dava para liberar? Não, cara. Eu quero minhoca. Vem minhoca, vem minhoca. Pô, cara. Mas só vem moeda? Eu não quero moeda. Eu quero minhoca. Para que tanta moeda, velho? Vai, bora jogar de novo nesse mundo aqui. Porque é o mundo que eu mais gostei. É o mundo que mais parece joguinhos de minhoca, né? A gente tem que ficar gigante. E para ficar gigante, a gente precisa coletar frutas. Agora que eu estou entendendo a essência desse jogo, o que precisa fazer nesse jogo? Coletando frutas, a gente aumenta o tamanho. Coletando diamantes, a gente pega o diamante e deixa em cima da gente. Só que é essencial, cara, você pegar fruta para aumentar de tamanho. Senão você não consegue carregar diamantes. Isso. Eliminei o gigantesco. Caraca, velho. Pensa num joguinho maneiro. Então, se você quer jogar ele, está disponível para celulares Android e iOS. Pega as frutas. Vamos pegar mais uma vida para não morrer. Vamos pegando frutas. Um monte de fruta. Cara, agora eu estou gigante, hein? Agora é só achar os diamantes. Gigante. Que isso, Abute? Você bateu no cano, cara? Aí, agora sim. Ô, safado. Tinha mais uma vida? Caraca, o primeiro lugar está com muito ponto. Vou ficar em segundo lugar. Mas está bom demais. Bateu. Eu venho aqui e pego tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Que isso, mano? O cara deixou tonto. Cara, quarto lugar, hein? Caramba, a galera está jogando bem demais. Vamos ver se eu vou conseguir passar para a próxima fase. Quase, quase, quase. Bora jogar pela última vez. Eu quero ir com o primeiro amigão. O Turbo, cara. O Turbo é bom porque eu já tenho até uns upgrades nele. Última fase. Eu quero mitar em primeiro lugar. Vamos tentar conseguir mais de 50 pontos. Coletando um monte de fruta e um monte de diamantes. Será que os diamantes dourados dão mais pontos, cara? Acho que não, né? Olha lá, já morreu o bestão. Já pega tudo. Cara, a única coisa que eu não descobri direito nesse jogo... Ei, besta. É como funcionam esses especiais. Parece que cada especial tem o teu efeito. Cada minhoca tem o teu especial. Só que eu não descobri direito. Eu sei que desse daqui parece que é velocidade, né? Aumenta a velocidade. Tem umas que deixa tonto. Tem umas que... Não sei, cara. É bem complicado. Ó, essa aqui é a velocidade, ó. Aí eu vou lá e bato. Pesta demais. Cara, vou começar de novo. Vamos com tudo. Última partida. Bora com tudo. Vamos focar nas frutas e nos diamantes. Se a gente eliminar alguma minhoca, é lucro. Aí bora focar. Pegar as migalhinhas. E tomar cuidado pra não ser nocauteado. Sei lá, bater nas minhocas. Ó, pega um monte de fruta. Monte de fruta. Aumenta minha vida. Primeiro lugar. Disparado. Acelerou. Caraca, fruta eu peguei pra caramba. Caraca, a gente pode pegar um tanto de fruta que a gente pega, cara. Mas, ó. Caraca, quase que eu matei. Caraca, velho. Eu tô com um pridaço pra caramba. Não consigo pegar muito diamante ainda. Corri. Como assim, cara? Volta logo. Ô, cara. Mas eu morri e voltei pequenininho. Primeiro lugar eu vou garantir. Caraca, velho. Pega a melancia, pega a coco. Não vai bater. Pega laranja, kiwi, tem que tudo. Tudo quanto é tipo de fruta. 20 segundos. Vai, vai, vai. 38. 17 segundos. Caraca, eu vou beber demais nessa partida, mano. 12 segundos. Só falta diamantes agora. Ô, cara. Quando a gente quer diamante, não tem? Aqui. Caraca, eu consegui 50. Mas consegui 48, mano. Tá bom demais. E com esse recorde, cara. Foi bem demais. Eu fico por aqui. Será que a gente liberou o próximo mundo? Não liberou, mas no próximo vídeo a gente vai imitar demais, cara. Só abrir aqui o baú. Ganhamos... Aqui, ó. Mano, no próximo vídeo eu quero imitar muito e passar um monte de fase. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e tchau! E aí E aí E aí Obrigado.